Existirmos a que será que se destina no final da adolescência e por vários sentimentos é uma instituição de várias assuntos, várias temáticas que tem em comum apenas serem parte da vida de uma pessoa só, só isso e por isso é uma preguiçação Você me falou que começou a contar que esses trabalhos estão a partir dos seus 14 anos Sim Eu acho que o que aconteceu nesse processo? Quando você resolveu se expressar por meio dos seus desenhos? Assim, eu cresci com um pai Eu não trabalhava com cultura, mas ele tentava muito pro jovem e o meu irmão também é um desenhista ele gosta de desenhar de uma parada Eu cresci com esses dois e sempre foi muito natural pra mim pra eu expressar visualmente sempre foi normalizado pra me incentivar muito e no começo era algo divertido eu desenhava um lugar, eu confiava na vida de vários artistas só que conforme eu fui crescendo eu passei a me expressar mesmo aquilo que eu queria dizer pessoalmente através do desenho então foi um processo lento mas ficou uma missão do ouvido já tava até bem maduro pra alguém na minha idade e hoje em dia continua sendo uma coisa natural E essa exposição também é uma certa forma de um diálogo com outras pessoas, né? Sim, é uma forma de dialogar com isso quando eu expus pela primeira vez com Odilo Costa Filho em setembro de 2018 eu não tinha muito claro esse objetivo de falar sobre saúde mental com os meus desenhos era muito turfo ainda mas conforme eu fui expondo em outras galerias e até em uma escola estadual acabou que eu percebi que as pessoas elas se identificavam com os meus desenhos e elas viam os sentimentos delas naquilo que eu tava falando e era um sentimento muito semelhante aos meus isso sempre partia de toda a cidade principalmente de pessoas muito jovens então acabou se tomando sim a forma de dialogar hoje essa exposição aqui no Palácio de Assis de Braga é um sentimento claro pra mim que é uma forma de falar assim Quer que me falasse um pouco das ações culturais que o departamento está promovendo? No início do ano nós lançamos uma edital de ocupação da Galeria Antônia Almeida que é essa galeria maior que nós temos aqui de exposição e aí o artista nas diversas linguagens das artes visuais tanto pintura, escultura, gravura, fotografia eles têm sua proposta passa por uma curadoria e seis propostas são escolhidas para fazer parte do cronograma de exposição da Galeria Antônia Almeida nós também ocupamos também as nossas galerias também com exposições convidadas e também exposições temáticas de acordo com o período o período de carnaval sempre faz alguma coisa adusiva ao carnaval Máscara de Fofão Dia Internacional da Mulher período junino final do ano faz um presépio artístico então assim nós compomos a nossa programação da galeria Antônia Almeida e da Maia Rons que é uma outra galeria que nós temos aqui também só lembrando que ela fica em cartaz de segunda a sexta aqui no Palacetinha Chubraga como hoje é fim de semana sexta-feira eu tenho outras dicas culturadas vamos começar de música para quem gosta de dançar forró vamos lá forró das antigas se você quer temos vai ter show no sábado da banda calzinha preta vai ter com ozão tropicalia também vai ser na Tom Music a partir das nove da noite quer fazer um problema e quer levar as crianças nós temos também o cantor e propôs com o Zé Cavaleiro ele vai estar aqui no fim de semana com shows no teatro de duas e feiras ele tem duas sessões no sábado às quatro da tarde e às sete da noite e no domingo às três da tarde às seis da tarde né o show é muito fofinho o show se chama Zorostela é um projeto infantil do artista tem várias músicas bonitinhas assim para criança quem gosta quem gosta do Zé Cavaleiro também não precisa assistir obrigada com a criança quem quiser só assistir o cantor vai lá que vai ser bem legal é interdível como sempre né cinema para encerrar eu vou trazer uma dica de cinema que é a estreia do filme Hebe a Estrela do Brasil o filme é uma cinebiografia da Hebe do Amargo que tem uma importância incrível para a televisão brasileira mas o filme vai mostrar a Hebe de outra forma que é a mais bonita do Brasil o contexto do filme é a partir dos anos 80 então mostra a Hebe brigando contra a censura também mostra ela no corpo dos familiares a socialização doméstica de um marido muito possessivo isso na televisão a gente não sabia a gente sempre conheceu a época Amargo a Diva na TV mas não sabia desses dramas pessoais que ela sofreu então o filme ele aborda de certa forma embora ele não seja o foco disso mas ele traz esses temas que são importantes a discutir hoje em dia e a gente precisa discutir esses temas hoje em dia de alguma forma seja na arte seja de qualquer jeito André Belprano interpreta o personagem título reunião e outros a todos e é isso eu volto na próxima semana com mais um Papo Alternativo até mais eu sou uma pessoa apaixonada pela vida e de volta já já é que eu te amo e aí e aí e aí